Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, começando mais um vlog aqui com vocês. Hoje eu vou estar produzindo aqui uma passadeira. Pra você que acompanha o canal, eu vou deixar, passando aqui bem no cantinho aqui da tela, a foto de um jogo que eu fiz pra ser meu, mas na verdade eu vendi, gente, eu não paro, né? Eu falo que eu vou ficar com a peça e acabo mostrando e vendendo. Então eu não fiquei com esse jogo, eu vendi, vou deixar a foto aqui pra vocês. Lá do canal Janine Freitas, eu vou estar fazendo somente a passadeira, tá? Já tem muito tempo já que eu não pego encomenda pra fazer por causa do meu problema de saúde com a coluna, né? Mas a minha cunhada me pediu pra estar fazendo e disse que pode demorar o tempo que for preciso. Então por esse motivo eu vou estar fazendo essa encomenda. Eu vou estar usando aqui o barbante 6, é a cor areia, então é uma cor bem bonita. Ela quer em uma única cor. Então eu vou estar fazendo aí essa passadeira, eu tenho certeza que vai ficar linda, porque não tem como errar com essa cor, né? É muito linda essa cor. E eu vou estar mostrando pra vocês o valor que eu combinei com ela, vou estar mostrando também peso, medida, enfim. Vou estar mostrando tudo que vocês precisam aí, tem informação pra fazer essa peça. Então gente, eu vou começar já, porque pra mim é muita coisa, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas ela quer duas passadeiras dessa. Então tudo do mesmo jeito pra ela usar na cozinha dela. Então eu vou estar fazendo e vou estar mostrando aqui pra vocês. Terminei aqui de fazer minha passadeira, gente. Como eu disse pra vocês, são duas peças, né? Aqui ó, tá a segunda peça que eu vou abrir aqui com vocês. Vou estar fazendo a pesagem e também vou medir aqui com vocês. Então, olha só. Tô aqui então com as minhas duas peças, né? Como tava dobrado, ficou esse sinal aqui, mas ela tá perfeita. Não tá embabadada, tá perfeita. Essa aula é assim, divina. E eu vou estar fazendo aqui a medição pra vocês agora. Então eu vou pegar a minha fita métrica pra medir. Já posicionei aqui. Então aqui ó, tá a minha fita. Coloquei em toda a extensão aqui ó. E olha só. Deu um metro e três. Olha, um metro e três. Na videoaula, no ponto da Janine Freitas, essa passadeira fica na medida de um e vinte. Pra vocês verem como é a tensão de ponto, né? Então, é... Varia muito. Ela usa o fio seis. Eu também usei o fio seis. Usei a agulha 3,5 milímetro. Mas por causa mesmo da tensão do ponto. O meu ponto é mais apertado que o dela. Então, ficou com um e três. Vou medir a outra pra vocês verem. Então ali eu dobrei aquela que eu medi com vocês. E coloquei a outra. Então aqui ó, tá na pontinha. Olha só. Bem aqui ó. Na pontinha. E olha. Deu um metro e um. Um metro e um, gente. Então teve uma variação de dois centímetros de uma peça pra outra, né? Eu vou tá fazendo a pesagem dela agora pra vocês. Já dobrei aqui as duas peças. Peguei minha balança e também peguei aqui uma vasilha pra tá pesando. Então, vou ligar aqui a balança. Vou colocar a minha vasilha. Vou tirar a tara. Então, zerou, né? E vou colocar aqui a minha primeira peça. Vou pesar uma por uma, tá? Depois eu peço tudo junto. Então, olha só. Pesou 474 gramas. Vou pegar a outra peça. 474 gramas. Vou colocar aqui pra você ver as duas peças. Olha só. Deu 947 gramas. Ou seja, com um quilo, gente, dá bem pra você fazer aí as duas peças desse tamanho. Lembrando que não ficou uma peça grande, né? Olha só. Ainda sobrou isso daqui de fio, ó. Eu tirei aqui por dentro. Então, me sobrou essa quantidade aqui do meu fio. Lá pra minha cunhada vai dar certo. Porque ela é um apartamento pequeno, né? Então, ela precisa realmente de uma peça pequena. Caso você queira aumentar, na videoaula da Janine Freitas, eu vou deixar o link da videoaula dela bem aqui abaixo na descrição do vídeo. Lá ela ensina como você faz pra fazer do tamanho que você quiser. Tá bom? Agora, vou falar sobre valor, né? Que é uma polêmica. Sempre é polêmica. Mas, eu vou dizer o meu valor, né? Quanto foi que eu cobri? Eu cobrei 80 reais em cada passadeira. Então, as duas saiam no valor de 160 reais. Eu gostaria muito de saber de vocês, se você acha que tá no preço, se você acha que tá muito caro, se você acha que tá muito barato. Gostaria muito que você deixasse aqui abaixo, nos comentários, pra mim ter uma noção aí de qual o valor da sua região. Tá bom? Vou ter o maior prazer em saber. Então, vamos interagir aí. E se você tiver gostado, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Tá bom? É isso, então. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Deus abençoe.